Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à live. Cine Debate, com o filme Presente Cigano. Eu sou a Gabriela Rez, diretora do filme, que vocês vão assistir após o bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer a parceria com o Nibes Cultural num momento tão difícil que estamos atravessando. A toda a equipe que tem se dedicado para poder fazer com que a cultura permaneça viva. Eu gostaria também de dizer que eu estou muito contente porque hoje nós vamos receber uma convidada mais que especial para esse bate-papo, que é a Valéria Sanches. Eu vou apresentar a Valéria. Oi, Valéria! Tudo bom, Karina? Oi, Gabriela! Tudo bem? A Valéria é psicóloga, pesquisadora étnica e escritora, mestre em psicanálise pela PUC, com a dissertação de um cigano. A relação cigano-não-cigano, Hong-Gadier, como elemento facilitador do processo de individuação. Autora do livro Ao Passar das Caravanas Ciganas, mãe e avó. Bom, agora eu vou me apresentar também um pouquinho. Eu sou atriz, arte-educadora, mãe. Sou formada pelo Sere Lena, Centro de Artes e Educação, e eu ministro aulas de dança, expressão corporal e danças circulares dos povos para crianças, jovens e adultos. E eu desenvolvi uma pesquisa, tenho uma pesquisa artística sobre o povo cigano desde 2008, que resultou em um espetáculo de contação de histórias para adultos chamado Contos Ciganos, em um curta-metragem chamado Santa Sara. E agora, esse média-metragem que vocês vão conhecer, que é o Presente Cigano. Bom, agora que nós já nos apresentamos, nós podemos iniciar nossa conversa. Mas é muito importante ressaltar que para falar de ciganos, só eles mesmos podem falar sobre eles. Eu não sou cigana e a Valéria também não é cigana. Porém, nós somos pesquisadoras dessa etnia e apaixonadas por essa cultura. Então, nós vamos compartilhar aqui um pouco do que nós aprendemos com eles. Valéria, podemos começar? Está me ouvindo, Valéria? Acho que ela não está me ouvindo. Está voltando. Vamos esperar ela chegar. Oi, querida. Voltou. Voltou? Podemos começar? Podemos. Prontinha. Vou fazer uma pergunta para você. Quem são os ciganos? Os ciganos são um povo. É difícil responder, né? Mas eles são um povo, uma etnia, uma língua própria, uma cultura própria, com o seu acervo de hábitos, costumes, com as músicas, com os seus processos religiosos, espirituais, específicos. É uma cultura ágrafa, milenar, milenar. A história diz mais de 5 mil anos atrás. Oriundos da Índia, vocês vão ver isso no filme. O filme vai retratar isso muito bem. E, como uma etnia, ninguém se torna cigano, assim como ninguém se torna judeu, ninguém se torna negro, ninguém se torna índio. A etnia é um pertencimento, é um pertencimento cultural, hereditário, atávico. E, dentro dessa linhagem, a gente vê como as rodas da carroça, girando ao longo da história, somando muitas histórias. Muitas histórias da qual essa história agora, que nós vamos assistir no presente cigano, é um resumo, uma condensação de muitas histórias que desembocaram no presente cigano. Então, junto com esse presente, a gente vai receber muitos presentes. Eu diria que é um pacotinho com vários presentinhos dentro para todo mundo. E, depois, qualquer dúvida sobre alguma questão específica, que a gente está aqui para ajudar, se a gente puder, a esclarecer. Maravilha, querida. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão de os ciganos terem uma língua própria. Como se chama a língua mesmo? Romani. Romani. E eles são uma cultura ágrafa. Ágrafa. Ou seja, não é escrita. Não tem leitura nem escrita. A tradição oral. A cultura judaica também, no início, era oral. Antes de ter ido ser escrita. É uma cultura tradicionalmente oral. Assim como são os povos originários. E a força da cultura oral, vocês sabem também, eu acredito, ela é muito grande. Ela é tão grande que uma vez o meu pai cigano, o Zurka, que de alguma maneira me adotou, vocês vão vê-lo também no filme. Uma vez ele me falou, a cultura oral é tão forte que muitas vezes os livros se perdem, mas um cigano sabe. Porque o bisavô dele contou para ele, ele guardou de uma maneira tão forte que não se perde. E um dos pontos importantes que essa cultura oral é quase proibida. Agora não já está se escrevendo. Os ciganos começaram a escrever faz mais ou menos um século, uns 50 anos, um século, começaram a escrever. Mas antigamente era proibido, proibido. Porque eles achavam, achavam não, é verdade, que se o Gadjô, que somos nós, soubéssemos dos códigos de ética, de todos os preceitos ciganos, a gente poderia intervir, a gente poderia, de alguma maneira, atravessar, atrapalhar a jornada da Romá. Romá é o povo cigano, como eles se chamam. Romá. A gente poderia atrapalhar essa... Então, para se proteger dos Gadjôs e dos estrangeiros, eles guardaram e ainda guardam muitos segredos. dos quais algumas coisas possíveis vão ser retratadas no presente cigano. E essa cultura, então, milenar, muito antiga, conseguiu sobreviver, apesar de todos os pesares, eles são um povo que sofre muito preconceito. Seria interessante a gente citar que poucas pessoas sabem, mas os ciganos também passaram pelo Holocausto. chamados de porraínos, porraínos, né? Porraínos, porraínos, o Holocausto cigano. E, proporcionalmente, teriam sido mortos mais ciganos que judeu, na proporção do número que havia na época, foram mortos proporcionalmente mais ciganos. Não importa se é mais, se é igual. É uma tragédia que abalou, e até hoje, as sobreviventes e os sobreviventes do Holocausto, assim como no povo judaico, tem muita história para contar. E, dentro desse sofrimento do porraínos, tem algumas diferenças, né? Os ciganos preferem esquecer, e a tradição judaica já prefere lembrar para não repetir a história. Os ciganos preferem esquecer. Quando alguma coisa caía na carroça, caía para trás, eles não voltavam para buscar. Eles falam que o passado passou, não é para ficar mexendo, né? É o presente, é o presente que eles se orientam e se fixam. E é interessante que tinha uma estrela, a estrela de Davi, né? Que era a marca no Holocausto, e para os ciganos era um triângulo, a marca deles era a metade da estrela de Davi, né? Para cima, mostrando que era cigano. Mas as marcas estão aí na história, para a gente não repetir nunca mais. Exato. E nesse momento que estamos atravessando de pandemia, é um momento onde a humanidade precisa se rever profundamente em todas as suas instâncias uma cultura dessa tão antiga permanecer viva merece todo o nosso respeito, né? E um olhar que possa ser ampliado perante esses preconceitos que nos afastam da oportunidade do aprendizado com as diferenças. Como você vê isso, assim, relacionado com esse momento que atravessamos? Assim como os povos indígenas estão sendo mostrados, infelizmente, assim como as mulheres, os negros, e todas essas vozes consideradas minoritárias, né? Perante o capitalismo e esse sistema que já não funciona mais, ao qual nós, enquanto seres humanos, estamos precisando urgentemente nos reinventar. Nos reinventar. Nos reinventar. Como você faz essa ligação? Como os ciganos poderiam ser uma metáfora, uma fonte de inspiração para essa reflexão? Sim, é muito rica essa metáfora porque o cigano, assim como também por um bom tempo o povo judeu, encarnou o outro. Esse outro era o excluído, o bode expiatório, nas pestes, nas pandemias que houveram outras, os ciganos e os judeus eram os primeiros a serem atacados como trazendo a peste, né? Então, esse outro que é o cigano e também os outros povos, os indígenas, enfim, tantos povos que representam os outros, mas por ser desconhecido, esse outro carrega um mistério, muitos mistérios. E esses mistérios, eu vou falar por mim, minha vida, me enriqueceu de tal maneira, eu era muito mais pobre antes de conhecer os ciganos, literalmente. É um universo, é uma miríade, né? Que vai abrindo como uma pedra preciosa com milhares de possibilidades de reflexos e de transformações que nos enriquecem. E é interessante porque o Zurca, que é o cigano patriarca, que vocês também vão ver no Presente Cigano, a presença dele, a voz dele, declamando um poema dele, ele dizia que ele se enriqueceu demais com o contato com o Gadiou, porque tem alguns ciganos que se fecham na etnia com medo até de que esse contato possa macular a sua maneira de ser. Mas o seu Zurca, ao contrário, ele dizia que o encontro enriquece o outro, porque o outro sempre tem algo a acrescentar. E no nosso caso, a gente tem muito, muito mais a enriquecer conhecendo o povo cigano e ser enriquecido também na medida que esse... Por isso que a intersecção, quando juntam dois povos, a riqueza é imensa. Um povo só é uma linha... Valéia travou. Acho que daqui a pouco ela vai retornar. Vou aproveitar, então, isso que ela estava colocando para dizer que os ciganos são um povo disperso entre as nações por vontade própria. Assim que eles são descritos na ONU. E isso é muito curioso. Oi, Valéria! Voltando. Enquanto você caiu, eu falei sobre aquela nomenclatura deles na ONU, deles serem um povo disperso entre as nações por vontade própria. Só para alinhavar com o que você estava dizendo, dessa importância da gente poder conviver com os povos em harmonia, dessa utopia que ainda existe, de uma humanidade que possa ser fraterna. E enriquecida com a diferença. Exatamente. Esse é o ponto. A gente só se enriquece com o outro e o cigano encarna o outro. É, e nesse momento de pandemia, ficou tão claro quanto nós somos uma rede, que o que acontece num lugar muito distante de nós, num outro país, nos afeta. Então, que de fato, a gente tem que tomar atitudes agora conscientes perante o coletivo. Tentar esse nós com uma força realmente necessária. Uma outra consciência. Antes o nós era um nós, parece que meio que esse nós tem que se apropriar mesmo da totalidade. Enquanto tiver alguém que não está bem, não está bom para todo mundo. A Judith Butler, que é uma pensadora de origem judaica maravilhosa, ela sempre fala que todo mundo precisa ter a casa, todo mundo precisa ter a saúde, não pode ter para um grupo ou para um povo ou para um pedaço da sociedade. Somos um total, humanidade toda. E a pandemia, como você falou, está escancarando essa realidade. E falando nisso, só para arrematar, durante a pandemia, os ciganos que estão vivos e presentes passaram por bastante dificuldades pelo fato de serem nômades e não possuírem residência fixa. Então, também ressaltar a importância do olhar perante a seitinia para que eles tenham seus direitos garantidos. Porque muitas vezes um cigano, quando vai ser atendido no SUS, por exemplo, não consegue pelo fato de não ter um endereço para colocar no sistema. Então, existe uma necessidade também de que possamos abarcar esses estilos de vida que não condizem apenas com o capitalismo. O que ele nos propõe. Esse também é uma reflexão que a gente traz no documentário. Outra coisa que eu gostaria de falar, Valéria, a gente já falou sobre tudo isso, mas os ciganos têm uma santa padroeira deles que é conhecida como Santa Saracali e ela é vinculada a um ponto de vista feminino da história de Cristo. Então, assim, apenas como curiosidade, porque a gente não vai dar spoiler, que o filme vai chegar daqui a pouco, será que você poderia falar um pouquinho sobre essa questão do feminino? A sociedade cigana é patriarcal, assim como também a sociedade judaica é patriarcal, mas a mulher, e tem muito sofrimento de exclusão na mulher, de alguma maneira a Santa Sara vem para arrumar para o povo cigano resgatar e restituir o feminino ferido, o feminino excluído, o local sagrado da mulher. E esse local sagrado da mulher que toda mulher encarna é a própria vida. Então, tem uma importância imensa. Vocês vão poder ver o filme, eu não vou também dar spoiler, não, mas é o feminino rejeitado que, de alguma maneira, a Santa Sara resgata e traz, né, dentro do patriarcado, da cultura patriarcal a totalidade. O segredo está na mulher, a saída está na mulher, a vida está na mulher, a mulher é... É, não é... Talvez eu esteja um pouco aqui enfática demais, mas a mulher carrega, né, a possibilidade de re... de fazer a vida, né, o dom da vida. Então, de alguma maneira, Santa Sara, ela traz para os ciganos uma força que, talvez eles tivessem ficado com um lado só masculino, eles não tivessem toda essa grandeza de poder ter a... tenacidade da mulher, né, essa coisa mesmo de fazer três, quatro turnos. A mulher não para, a mulher cigana não para, ela não fica em casa quietinha, ela está na lida, ela está intermediando as forças, ela está o tempo todo fazendo a roda girar e a roda da vida. Maravilha. Gostaria também de dizer, fazer um agradecimento à equipe do filme, esse filme é um... um filme feito com muito amor, por muitos amigos que disponibilizaram seu talento e seu trabalho em prol da arte, em prol da cultura, de uma forma independente. Então, gostaria de falar aqui muito da minha parceira Bianca Tanner, que é a montadora do filme, além de ser também fotógrafa e companheira na estruturação do roteiro do filme. Agradecer mais dois fotógrafos, a Júlia Záquia e o Azul Serra, que participaram, a Gato do Parque, produtora, que participou do início das filmagens, lá em Saint-Marie-de-la-Mer, a cidadezinha onde existe a cripta, onde a imagem de Santa Sara fica e a festa dos ciganos acontece na época em 24 de maio, peregrinações ciganas cantando e dançando e eu fui a essa festa, pude ter essa experiência e isso está retratado no filme. Agradecer também muito ao Cris Meirelles, a Cláudia Shapira, Adriano Machado, Conrado Galucci, Tidi Gugliano e mais todas as pessoas que ajudaram, inclusive você, Valéria, a Marisa Rebolo também. Uma honra. Sim, é um verdadeiro presente trabalhar com essa equipe, agradeço muito. Bom, acho que o nosso papo está quase se encerrando porque o filme vai trazer uma discussão muito maior e o filme vai falar por si, então acho que o melhor é que vocês assistam e no final a gente volta para poder conversar um pouquinho com vocês. Gostaria de perguntar se você quer falar mais alguma coisa. Quer, Valéria? Não, eu acho que agora a surpresa do filme agora não vamos... Eu sinto que a gente fez um preâmbulo, agora entra o presente, todo mundo vai receber, inclusive a gente, eu recebo, toda vez que eu assisto, eu recebo e renovo esse presente e depois uns 5, 10 minutinhos, se tiver no final, para alguma dúvida que tenha ficado, enfim, aí fica para depois, você não tem mais nada a dizer não, só gratidão. Agradecer ao Nibis, agradecer a todos, agradecer a Gabriela por essa tenacidade de ter trazido a terra, né, esse filho, literalmente. Presente, segundo. você é uma grande parceira, a sua pesquisa, os seus estudos foram fundamentais para que tudo isso pudesse acontecer, muito obrigada pela sua presença. E antes de estar aqui, eu gostaria de agradecer, fazer um imenso agradecimento à força de resistência do povo cigano, que essa força possa nos inspirar, nos fortalecer em nossa caminhada, nós humanos aqui, eternos caminhantes, peregrinos, que estamos aprendendo o tempo inteiro. Então, fica aqui um poema de agradecimento meu. Ao povo cigano, arromar esse poema dessa história minha de viagem, diário, fragmentado de bordo, com os meus mais sinceros votos de amor, luz, proteção, justiça e respeito. Que mantenham a sua alma vicejante a céu aberto e estrelado para que todos vejam. Boa sessão de cinema! Eu vou lhe contar uma história que começa antes, de antes, de antes. Que eu entrei há pouco ou há muito, não se sabe. Que nessa minha vida de agora, acordei certo dia e precisava ver mais sobre meu destino. Encontrei uma taróloga que me disse sobre um povo que fazia da música e da dança uma prece. e que eu seguiria nesse estudo, louvando esse povo que passei a encontrar pelas ruas, pelo sentimento, memória e pelo coração em sincronicidades. Essa história que conto é a parte que me cabe, pois somente os ciganos podem deles falar. não há verdades, há histórias. Com o mistério desse povo antigo, andarilho, guerrilheiro, apátrida e mal compreendido, povo velho e tão menino, tão precioso como o vão que guarda a filha dileta, a eleita e tão amada, insubstituível substância, essência ancestral e tão clamada, liberdade. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegamos em Saint-Marie-de-la-Mer em maio de 2008, na semana da festa de Santa Sara. O primeiro intuito era documentar e conhecer os ciganos que frequentam a festa, ver a tradição e sentir o pulso dos corações em reverência à Santa Padroeira do povo cigano. Assim, cheguei caminhante à procura deles e começou uma pesquisa que trago comigo em peito aberto. Os ciganos saíram da Índia e foram peregrinando pelo mundo afora e passando pelas culturas, só que eles nunca quiseram dominar nenhum povo. Eles nunca tiveram a intenção de chegar numa terra e possuir essa terra como própria. Eles simplesmente são caminhantes do planeta. Eles têm uma sabedoria e uma cultura que tem a dimensão de que a casa e a morada deles não é uma terra apenas ou um país apenas, e sim o planeta. Porém, nada pertence a eles, porque eles sabem que eles estão aqui de passagem. Não só eles, como todos nós, seres humanos aqui na Terra, estamos todos de passagem. E esse elemento de sabedoria do povo cigano me tocou tão profundamente a ponto de refletir que será que, então, eles não são porta-vozes de uma mensagem que cabe muito bem nos tempos atuais, que seria a de refletirmos em como conviver em paz com todas as etnias? É uma coisa que eu, como Gabriela, como ser humano aqui no planeta Terra, sempre me fiz essa pergunta, porque eu sempre tive muito interesse pelos povos, os povos da Terra, as danças dos povos da Terra, os cantos dos povos da Terra, as religiões, as comidas, o clima, a vegetação, a maneira de se comportar, sempre me fascinou o que era diferente. E eu percebo que, infelizmente, a gente ainda vive numa situação onde o diferente causa muito incômodo, mas um incômodo agressivo, a ponto de ainda gerar guerras. E o povo cigano tem uma marca fundamental, que é um povo que nunca fez guerra, um povo que passou pelo mundo inteiro e nunca fez guerra. Então, só isso, para mim, já fez com que eu colocasse o povo cigano no mais alto, sagrado altar do meu coração. Sabe o povo de Abraão? Quando andava, era unido, era forte. Quando parava, brigava entre si, adorava falsos deuses, vivia uma desunião, que na estrada era necessária essa união para se defender, para se defender. Adorava o Deus verdadeiro e era um povo unido. Parava, virava uma tragédia. Criava uma água parada que cria limo, sabe? A água precisava desse movimento e o povo abrahâmico tinha e os ciganos têm isso. Hoje eu vejo como um dos grandes problemas da cultura, de um modo geral, o fato de se fixarem. As pessoas falam, mas todos os ciganos hoje estão sedentários, eu não vejo mais ciganos nômades. Eu digo, mais da metade dos ciganos são nômades. E aqueles que moram em casas, porque precisam morar por um tempo. Eles fazem parte do povo mais antigo da Terra, então entre 4.500 e 5.000 anos, da Idade de Bronze, quando começaram a trabalhar com os metais. Então, na Grécia Antiga já se falava do atsinganos. A palavra atsiganos vem de atsinganos, do grego bizantino, que significava, que se referia ao povo que trabalhava com os metais. Eles falavam favoritos de Efestos, que é o vulcano, que trabalha com os metais. E as mulheres com a adivinhação, com os processos divinatórios. Citados também na Bíblia como uma das 12 tribos de Israel, da tribo de Caim, permaneceram como nômades e seminômades, mas na Índia o maior, vamos dizer assim, o pouso deles foi lá. O grande êxodo se deu há mil anos atrás, mais ou menos no ano 1000, depois de Cristo, 900 começou, foi até 1500, levas e levas de êxodos de ciganos saindo na estrada da Índia. A Índia foram se ramificando. Cinco continentes. Para os cinco continentes da Terra. Para os cinco continentes, então não é uma coisa linear, é cartográfico. Eles foram de acordo com o momento, com a situação, com recepção política, geopolítica do local ou não. E foi acontecendo o cruzamento com os povos e pegando uma identidade com a música do Irã, com as músicas dos Balcãs. Isso foi no Egito. Eles até se falavam do pequeno Egito, Dipsy, por isso eles também receberam outro nome de batismo, como Dipsy. Mas eles se autodenominam Rons, que significa homem cigano. Romi, a mulher cigana, e Roma, o povo cigano. Nós, os ciganos, temos uma só religião, a liberdade. Por ela renunciamos a tudo. A ciência, o poder, a riqueza e a glória. Vivemos cada dia como se fosse o último e ao morrer deixamos tudo. A mísera carroça como se fosse um grande império. E julgamos naquele momento que foi melhor ter sido um cigano do que um grande rei. Não pensamos na morte, não a tememos. Gostamos de apreciar as pequenas coisas que a vida nos oferece e que você não sabe apreciar. O amanhecer do dia, um banho na fonte e o olhar de alguém que nos ama. É difícil compreender essas coisas, eu sei. Ciganos se nascem. Gostamos de andar debaixo da luz das estrelas. E vocês contam estranhas histórias sobre nós. Dizem que possuímos os segredos do amor e... Que lemos o futuro nas estrelas. Você não acredita numa coisa que nos saiba explicar. E nós, os ciganos, não procuramos explicar as coisas em que acreditamos. Nossa vida é simples, primitiva. Temos por teto o céu, A fogueira para nos aquecer E as nossas canções Para quando a tristeza nos visita O céu é meu teto A terra é a minha pátria E a liberdade é a minha religião Saí pelas ruas Caminhando em direção à igreja Para entregar meu presente E pedir minha licença Ao encontro dela Aquela que habita uma cripta Chamada por eles de O ventre da mãe Sara Hoje e sempre Quero os ver com os olhos cheios de amor Ver por trás das aparências Poder apreciar a humanidade de cada um Fecha meus ouvidos de toda murmuração Guarda minha língua de toda maledicência E só os pensamentos que bendigam Permaneçam em mim Reveste-me de tua bondade, Senhora E faça que durante esta viagem Sua força e beleza se revelem Que a tua luz esteja sempre comigo E o meu amor e gratidão Estejam sempre contigo Os ciganos antes dos arianos São os ciganos da Índia Originais São os aborígenes O que é aborígenes? Os adorigens Os originais Os hindus Indus Indus Antes do cruzamento com os arianos Esse grupo Que são os ciganos Indus Tem a pele mais escura O cabelo liso Aquele indiano típico É o cigano típico Depois vai misturando e vai mudando A Santa Sara Kali Dizem que ela veio do Egito E que ela era uma serva De Maria Jacobina Maria Salomé Maria Madalena Os apóstolos Os doze Depois de todo o petencosta Saíram pelo mundo Para divulgar o cristianismo Falar de Jesus Mas as mulheres não tinham lugar nem vez Essas três mulheres Maria Jacobina Maria Salomé E Maria Madalena Foram postas no barquinho Para morrer Soltas sem remo E a serva Egípcia Também Se as mulheres já não eram Quase nada A serva das mulheres E ainda a pele escura Egípcia Nada do nada E os ciganos como nada do nada Também como relegados A esse outro Que a sombra projeta Acolheram a Sara No convívio de Sara Na barraca com eles Ela passando valores E trocando Eles dizem de curas Que ela deixou Ensinamentos Quando ela morreu Eles foram levá-la Para a basílica Para um local Para ser enterrada Como as outras Tinham sido Num local mais de honra E na época Foi rechaçado Não Ela não é nada Não é ninguém Ela é uma serva Ela não vai ficar na igreja Então os ciganos Teriam construído Uma igreja Para ela Que depois foi Na base dessa igreja Que a basílica Foi construída Aí na Idade Média Então a Santa Saracali Ela é Uma santa Moura Negra Que fica numa cripta Que tem a representação Da grande mãe Mas por outro lado Se a gente for olhar Na sociedade estabelecida Embaixo Não é nada Negro Não é nada No útero Não é nada O que está na frente É o que parece O que está escondido Na cripta Não tem valor Para os ciganos É o contrário Esses valores Da essência mesmo É ali que está O rejeitado Ela foi rejeitada Aí entra aquilo Que eu sei Que os ciganos contaram Ela Vindo Embora Ela começou A ter uma fama Assim De abençoar as pessoas De ser como uma curandeira E as ciganas Que não conseguiam ter filhos Se aproximavam dela E ela abençoava E aí conseguiam Gerar filhos E o pessoal Agradecia De algumas formas Davam presentes A ela E especialmente Eu acho que o presente Que ela mais recebia Eram lenços Por isso que tem a tradição Agora De amarrar na imagem dela Ou ao redor Mantos Lenços coloridos Como gratidão E as ciganas Procuram O lenço mais bonito Que elas encontram E quando a gente Chegou lá A gente não sabia O que ia acontecer Não tinha nada Pré-estabelecido Nenhum roteiro Nada Lembro que eu coloquei O vestido E a gente saiu na rua E levamos um manto E fomos direto Para a igreja Se cambiou a mar Se cambiou a mar A montanha Nuestra senhora Era retana Se cambiou a mar A montanha A montanha A montanha A montanha A montanha San José Nenhum roteiro Camina A montanha A montanha A montanha A montanha A montanha A montanha Essa história É tão antiga Misteriosa E fascinante Desde o século XV Encontram-se registros Da peregrinação cigana A essa cripta Existem muitas lendas Chegaram aos meus ouvidos Muitas versões A respeito de sua origem Mas algo se sabe em comum Que foi na época de Jesus Que aconteceu esse mistério Segundo o priorado de Sião Sara Seria filha de Maria Madalena E Jesus Tornando-se então Fruto sagrado E representante Da linhagem crística Ora Sara Nasceu no Egito Ora na Galha Ora foi acompanhante Das três Marias Ora não O fato É que ela existiu E sua peregrinação É uma festa Segui pela cidade antiga A procura deles E encontrei Ela Pisla Uma velha cigana Que me recebeu Dando sua permissão Para adentrar um pouco Em suas histórias Parce que tu sais Chez nós Os pais Eles disseram Ráconte Ráconte L'histoire De cinco séculos Nós sabemos tudo Como um jornal Para ráconte 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 E eu Ráconte E eu Agora Eu falo Para meus filhos Eu falo 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 O sol A nature Tudo isso É bom É isso É isso É isso Eu falo Eu falo É muito tempo Você vence aqui Para a festa Desde os anos 60 As anos 60 Desses tantos encontros, a Pisla foi a matriarca cigana que me deu a licença. O arquétipo reconheceu em mim o arquétipo que procurava, o da dançarina. E para minha surpresa, eu era eu, mas paramentada como estava, representei um papel que não se via na festa. Fui à dançarina, ocupei um espaço aberto e assim foi guiada minha caminhada por aquelas terras. O arquétipo da dançarina cigana é esperado por todos os turistas que visitam Saint-Marie. Inclusive eu, que fui sedenta para ver os bailados ciganos, seus cantos e danças, que são sua forma de rezar e celebrar. Amparada pela antiga Pisla, abrimos a roda cigana em frente à igreja e comemoramos a padroeira com a força da arte. E assim, a dança se tornou minha forma de comunicação com todos. Entrei em rodas de famílias ciganas dançando, na cripta, nas ruas e praças. Apesar das diferenças, a dança possibilitou o encontro. Apesar das diferenças, a dança se tornou minha forma de comunicação com a vida. Sim, eu também, quando eu era jovem, eu também como você. Como você? Mas de outras maneiras, sim, de outras maneiras. Apesar das diferenças, a dança se tornou minha forma de comunicação com a esmeralda. A esmeralda? A esmeralda. A esmeralda. A esmeralda. A esmeralda. Mas eu conheço a verdadeira história, a verdadeira história da esmeralda. A esmeralda. Como é a esmeralda? A esmeralda. A esmeralda. Em alguns casos, você está evocando as forças. A saia. Tudo que acontece com a saia tem um porquê. Se você fecha a saia aqui no ventre. E para as ciganas, elas me ensinaram que, pelo fato de sermos mulheres e termos ventre, todas somos sagradas. E aí, no caso, você pode proteger o seu ventre durante a dança. Você pode ofertar a sua força feminina. Então, é uma dança que nada é feito em vão. Só que na hora que você está assistindo, você não tem essa dimensão. Mas ela representa uma oração. Quando eles estão ali, na força da dança, na força do canto, não tem para ninguém. Acontece. Acontece como uma flor, assim. Que ela é exuberante. E ela exala seu perfume sem medo de nada. E ninguém para acabar com ela, né? E as mulheres estão massacradas, né? Sempre, durante a humanidade inteira. O arquétipo dessa mulher cigana, sensual, forte. e na sua dança livre. Na sua dança livre. Porque na sua dança é em oração. Assim foi guiada a minha caminhada por aquelas terras. De lá, voltei ao Brasil. E o que era um retorno, se tornou o início desta caminhada. Essa história não tem começo, nem meio, nem fim. São fragmentos de poesias e de aprendizados. De percepções e de encontros. Assim como a vida. Desses encontros que tive, os primeiros a se saudar são os que vieram antes de antes de antes de nós. Sem os velhos, não se faz nada na cultura cigana. São eles que ensinam geração a geração. Através de suas histórias e sabedoria. E assim mantém acesas as fogueiras da sua tradição. Seus costumes e ensinamentos. Costumes esses que vemos por vezes esconderem. Por medo das perseguições que já viveram. E até hoje, ainda vivem. Nessa trilha de encontros. Foi no Brasil, depois de voltar da França. Que através de Valéria Sanches. Entrei em contato com a família de seus Urques Bano. Já falecido cigano Calderache. O capitão. De uma família tradicional circense. Que nessa minha história. Chegou para ocupar o lugar do patriarca. Pizla, a anciã. E Zurca, o ancião. Conheci seu Zurca. O senhor é cigano. Perfeitamente. Tirou o chapéuzinho dele. A seu dispor. O Zurca isbano. Com aquela postura. Aquele galanteio. Dentro dos seus 70 anos. Depois do meu pai. O melhor homem que eu conheci no mundo. Era o cigano. Seu Zurca isbano. A família dele é de tradição Calderache. Calderache é quem trabalha com caldeiras metais. A tradição da família. Então ele foi Calderache até entrar no circo com 14 anos. A partir daí ele ficou Gurbeto. Que é o cigano de circo. Até a família dele. Os netos bisnetos. Todos de circo até hoje. A gente vai. A família aqui. Todo mundo é a família isbano. Sim. Eu fiquei sabendo que o senhor Zurca, em determinado momento da vida dele, começou a resgatar essa identidade cigana. Foi isso? Porque antes ele não contava pra vocês. Não. Porque minha mãe não deixava, né? A sua mãe, minha mãe não queria porque a gente foi coitada à escola. Era discípulo. Já tinha preconceito. Com escola, se falar que era cigano também, a gente era muito discriminado. E o cigano é um depositário milenar, né? Dessa sombra do Gadiou. Então por onde passa, sempre vai ser a culpa do cigano. Que aconteceu a peste. Ou o que aconteceu de ruim depois que o cigano foi embora. Então foi o cigano que fez, né? Então o mal ficou estabelecido. Oficialmente não há racismo no Brasil. E isso os negros se queixam de que há muito racismo. E nós sabemos que há racismo. Então também o Brasil não discrimina os ciganos. Imagina, eles têm o direito de ir e vir. Ah, mas não é só isso. A questão é quando um cigano vai ser atendido no SUS, por exemplo. Como é seu nome? Eu sou fulano e tal. Você mora onde? Eu moro nas barracas aqui embaixo. Como? Qual rua? Qual rua? Número, CEP? Não, é uma tenda. Eu sou cigano. É, mas eu preciso colocar aqui. Rua e número CEP aqui. É, mas ela não sabe, dona. Mas está no sistema. É. Se não estiver no sistema. O seu Zucca dizia, né? A família, inclusive, que eram todos italianos e sérvios também. Nada de cigano. Porque o preconceito era muito grande, né? Depois da Segunda Guerra Mundial então, né? Ficou mais pesado ainda. Então, conforme ele ia contando as histórias, um pouquinho antes de eu chegar na vida dele, tipo assim, exatamente uns meses antes, tinha estado com ele o padre Renato Rosso da Pastoral de Nômades, que identificou, falou, o senhor é cigano. Ele falou, não, 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 sou italiano. Foi o padre que falou? Foi o padre Renato. E ele ficou emocionado, porque ele era. E aí o padre falou, eu sei, eu sou da Itália, eu trabalho na Pastoral, eu sei que essa não identidade assumida é uma maneira de se proteger do gajô, do preconceito. E sensibilizou o seu Zucca e depois foi pra Índia, onde ele está até hoje, o padre Renato Rosso com os ciganos da Índia, trabalhando. Sobre Pastoral, o que se faz Pastoral dos Nômades? Pastoral é um organismo dentro da igreja católica que quer atender pastoralmente aos ciganos, circos e parques de diversões. Essas três realidades pastorais. No circo você não tem a possibilidade de ir pra missa, mesmo que a igreja é perto. E eu pensei, olha só, uma falha da igreja, não está aqui, nós estamos aqui há duas semanas. O padre do lugar não veio até agora aqui visitar o circo, perguntar se está tudo bem, sem alguma criança pra batizar, o abençoar o terreno pra o escorpião não picar ninguém, a espantar as cobras também, pra ninguém cair do trapézio, abençoar. Eu pensei, tem uma lacuna no trabalho da igreja e aí eu decidi, eu vou pro seminário, eu vou ser padre e vou voltar. Aí eu entrei no seminário depois de dois anos de circo e estudei o tempo todo necessário pra formação e durante a formação eu morei dois anos nesse tempo de formação na faculdade de teologia com os ciganos circenses de São Paulo, entre eles os Urca e Isbano, que é tão, assim, venerado entre os ciganos como um grande homem que de fato ele foi. E eu tive a alegria de conviver com ele e residir inclusive na sua tenda. Agora, os ciganos, eles... só eles mesmos podem falar sobre eles, né? O que eu tô falando é só sobre a experiência que eu tive. É uma história que eu tô contando, que eu vivi. Uma história e uma experiência junto a essa etnia. Depois de tantos encontros, guiada por algo dentro e fora de mim, essa história se faz contar. Uma história em espiral, que é passado, que é presente e é por vir. É história que conta os passos. É história de resistência. É história de peregrinação. É história de antiguidade e rito. É história que guarda os segredos. É história que zela os mistérios. Um dia, lá do oriente, de onde tudo começa, partiu meu povo, contente, caminhando sem ter pressa. Quando partiu, ninguém sabe. Porque partiu, ninguém diz. Partiu quando deu vontade. Porque partiu, porque quis. Então, aqui aparecemos sem nunca saber quem fomos. Nosso passado esquecemos. Só interessa o que somos. O ontem sempre é passado. O amanhã sempre o futuro. Vivemos despreocupados o hoje, que é mais seguro. Dizer que pátria não temos é uma grande insensatez. A nossa pátria, sabemos, é maior que a de vocês. Sua pátria é um país somente. A nossa é toda esta terra que Deus nos deu de presente por nunca fazermos guerra. Somos um povo que canta, feliz por saber viver. O pôr do sol nos encanta. Amamos o amanhecer. E assim, sempre de partida, ora no campo ou cidade, amamos a nossa vida. Somos reis da liberdade. A Boa noite... Amém. 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 Ó Senhora Santa Sara, rica da riqueza de tantos reinos, abre seus potes de mil espelhos enfeitados à nossa esquerda e permita que a abundância das mil moedas de ouro disponham-se ao longo do nosso caminho. Que ele todo seja um baile bom, belo e justo, até a morte, com as bem-aventuradas irmãs, prosperidade, fortuna e sorte. Ó Senhora Santa Sara, defensora dos seus filhos, segue-nos conto às ervas, livrando nosso espírito dos maus encontros, livrando nosso corpo de toda sorte de pragas e forças ruins. Ó Senhora Santa Sara, cuidadora dos seus filhos, deixe que a sua lua branca e iluminada siga sob os nossos pés, libertando a poderosa força inconsciente dos sonhos, da intuição e da predestinação, para que com esse dom possamos sempre dar à luz àqueles que se perdem na estrada do perigo, seja o perdido eu, meu irmão ou meu inimigo. Em vosso nome, trazemos o desejo sincero de fazer de cada dia, cada estrada, cada encontro, cada viagem, cada barco, cada momento, um salpicar de estrelas douradas infinitas, rebatedoras da força da luz, do amor, da compaixão e do perdão, revestidas sabiamente em poesia, dança e canção. Desejos esses guardados no profundo e sincero do nosso coração. E agora me dispo, nua de preconceitos e pura de amor, entregando ao mar e a essa força de Sara os trajes da persona que vivi, voltando ao meu lugar, o Dagadji, que de longe aprecia e aprende com vocês, ciganos, filhos do vento, um pouco mais sobre a magia da vida. Solto no vento essas palavras, histórias com perfume de rosas, agradecida e agraciada, caminhos da arte que honro, que nós, artistas, carregamos um punhado dessa alma cigana, que sabemos o que é estar à margem, e sabemos também ser livres, o que trago de mistérios selados estão em meu coração, e que eu nunca esqueça do fogo, do vento, da terra e dos mares. Mar sem fim, mar dentro de mim, leva para longe o que não mais se afina com o porvir. isch, Tchau, 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 militares, tchau, 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 Eu vi o barquinho de Nossa Senhora Eu vi o barquinho de Nossa Senhora Para ver Nossa Senhora tem que remar Para ver Nossa Senhora tem que remar Tem que remar, tem que remar Tem que remar, oh, tem que remar Rema marinheiro pra chegar lá Rema marinheiro pra chegar lá Eu vi o barquinho de Nossa Senhora Eu vi o barquinho de Nossa Senhora Para ver Nossa Senhora tem que remar Para ver Nossa Senhora tem que remar Tem que remar, oh, tem que remar Rema marinheiro pra chegar lá Rema marinheiro pra chegar lá Eu vi o barquinho de Nossa Senhora Eu vi o barquinho de Nossa Senhora Para ver Nossa Senhora tem que remar Para ver Nossa Senhora tem que remar Tem que remar Tem que remar Tem que remar Ai, que legal Ai, que legal Agora fala pra mim se não é Para se apaixonar por uma cultura dessas Não é, Valéria? Não é, Valéria? Muita alegria Muita alegria Muita alegria Muita verdade Os ciganos Eles são exíneos Artistas Eles deixaram um legado Eles são dançarinos Músicos Peregrinos E muitos circenses Também, né? São ciganos E toda essa maravilha Que eles nos deixam como um legado Para que a gente possa aprender Com essa resistência toda É uma honra muito grande Poder ter entrado com essa cultura Agradeço profundamente A essa etnia E me coloco à disposição Junto a Valéria Para poder responder Caso vocês tenham alguma pergunta Dizer que o filme Nós estamos também aqui Disponíveis para fazer visitas Em faculdades Escolas Eventos Onde for necessário Para poder levar essa beleza Que os ciganos têm Mari Eu gostaria também De deixar um recado para todos Que no YouTube Tem um link Que a Mariana vai colocar aqui Para vocês Pelo chat Que é um link Que vocês vão ter acesso A todas as entrevistas Que estão no filme Só que na íntegra Então quem gostou De algum dos entrevistados Pode ir lá E assistir o bate-papo completo Tem um material rico Para quem gosta dessa cultura Poder ter acesso Quer falar alguma coisa Valéria? Eu quero Eu quero falar Antes de ouvir Se tem alguma pergunta Eu preciso só agradecer A toda a família Todas as famílias Que nos construíram Nesse tempo todo A família Isbano Que é a família assistência Do Zurka A família Nicole Que junto com a família Isbano Fizeram o Centro de Tradição Cigana Que foi a minha escola Por 30 anos 34 anos Eu ainda estou em contato Com eles Com os netos Bisnetos Aprendendo Convivendo Porque é essa raiz Dos ciganos Que passou De alguma maneira Para mim Para os meus filhos Como uma parte da família E que a gente agora oferece Para a comunidade Porque é um presente Não é meu Mas eu preciso honrar Essas famílias E também o Padre Rocha Que hoje É bispo Bispo É bispo que chama? Ele faz um ano Que ele virou bispo Agora é Dom Jorge Dom Jorge Piovesan Agora ele é Dom Jorge Piovesan Que está belamente Entrevistado pela Gabriela No filme E ele começou A vida de ser padre Ele escolheu esse caminho Exatamente pelos ciganos Pelo amor aos ciganos E ele continua hoje Como Dom Jorge Fazendo um belíssimo caminho Um belíssimo trabalho Na Pastoral de Númeres Então agora a gente Abre para as perguntas Se tiver É A vida do Dom Jorge Eu vi no chat Que alguém colocou Pois não É Só para fazer o link Acho que eu ia falar A mesma coisa que você Que no chat colocaram É A Isabel perguntou Foi Isabel? Não Foi a Anabela Se eles incorporaram Os valores cristãos Aham Posso responder? Pode Sim Incorporaram Eles vêm com a tradição dos Vedas Né Da tradição hindu E Da terra Fogo O ar A água A água Dos quatro elementos Da natureza toda Com toda A devoção E eles incorporaram Passando pela Exatamente pelo ocidente No cruzamento com as etnias Os valores Cristãos E por isso Santa Sara E por isso a tradição Então tem muitos ciganos Hoje a religião dos ciganos Pode ser evangélico Pode ser espírita Pode ser católico Pode ser budista Porque a religião Eles sabem que é O formato que a sociedade usa Mas a espiritualidade cigana A espiritualidade É a távica Essa é que é segredo Essa é que eles Têm os rituais Eles têm os seus Os seus As suas internalizações Com as famílias Os seus rituais Mas as religiões Eles podem De acordo com O local Onde eles vivem Aderir A religião Local Então sim Incorporaram também A religião Cristã E também Para complementar Aquela história De Santa Sara E das Três Marias Aconteceu na época De Cristo Então Existe sim Essa ligação E o Padre Rocha Que é o Dom Dom Jorge Pierozan Que está no filme Tem a entrevista Dele no YouTube Nesse link Que a Mari Vai postar aqui Para a gente No chat E é muito curioso Porque ele Começou A estrada dele Fugindo Com um circo De tão apaixonado E viveu Com os ciganos E ele Trabalhou por muito tempo Na pastoral Dos nômades Que é esse segmento Da igreja católica Que tem Por intuito É Ajudar A preservar Também A cultura cigana Deixando com que eles tenham A sua expressão É Autêntica Livre Isso é muito bonito Então acho que respondemos Eu vi que tinha uma pergunta Ou tinha um comentário De alguém Acho que era de um rapaz Que falou que os ciganos São muitos É uma cultura plural É super verdade Precisa se falar disso Assim como o povo judeu Tem uma diversidade imensa De tradições De acordo com o local De onde vem Os ciganos são múltiplos É impossível falar sobre Os ciganos Os ciganos E a cultura cigana É muito plural E diversa Mas tem aonde Comunga No local Que é A identidade cigana E a partir daí Eles podem Ter a diversidade De acordo com O país que eles vêm Comunidade que eles representam Tem muitos ciganos sedentários Muitos ciganos nômades Muitos ciganos semi-nômades Que passam o tempo em casa E passam o tempo viajando Nas barracas O cigano precisa viajar Mesmo que seja Para poder Sentir que ele Continua Não a água parada Como disse O padre Rocha Porque a água parada Estraga Então como o povo de Abraão Ele tem que andar Porque é no contato Com o outro Que ele também Se revela E também Recebe as graças Então é um povo extremamente vivo E resiliente Que temos muito a aprender mesmo É uma escola Que não acaba Essa escola não termina É verdade Bom Acho que então chegamos ao fim Da exibição E do Cine Debate Gostaria mais uma vez De agradecer a presença De todas Que vieram Nos prestigiar Agradecer a sua presença Mais uma vez Valéria Agradecer a Unibis Cultural Por essa parceria E desejar Que a arte A cultura Tenha Muita força E siga Com toda essa resiliência Que o povo cigano Nos inspira Boa noite a todos Gratidão Gratidão